Fala meus queridos, mais uma pescaria, começando a partir agora na Praia do Riacho, pescaria de Baiacu, a pergunta que não quer calar, André, como é que está o Morro da Pescaria, pessoal? Eu pesquei no Morro da Pescaria muitos anos atrás, época de Baiacu, lá você tem que chegar no mínimo, no mínimo, tem que chegar lá duas, três horas da madrugada, porque você não pega espaço ali, na perda daquela pedra, você está assim, é tanta gente que não está animada, é lá pra cedo, chega cedo, cheguei lá, ano passado, quietinho, quando eu vou chegar cedo a seis horas, que o pessoal chega a sete horas, rapaz, quando eu levantei eu acabei devagarinho, 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 quando vai assim rapaz, tava aquele mutueiro de vara, ó, fechado tudo, é, aí eu concluí no meu lugarzinho, que é pra viagem pegar o Baiacu, né, mas todas as plantas estão no peixe, todas as plantas estão no Baiacu, porque agora é de Baiacu, o pó está quebrando, é só vir pescar, sempre que eu venho aqui, pego três, quatro, cinco, seis, beleza, show de bola, chegamos cedo aqui, hein, o pó vai quebrar, hoje vai estar frito, aguarda aí, vamos fora pra festa e segue aí, é isso que eu vou usar hoje, a mesma isso que é a tainha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pôr mais uma pescaria, ó, já cortei já o select tainha aqui, ó, chegamos cedo, agora são cinco e meia da manhã, já está já quase carinhando, beleza, pessoal, mais tainha aqui, ó, é, ó, na alinhada aí, ó, vou estar armando a alinhada, sucó de aço, uma pescaria sempre, né, seria o Baiacu, e daqui a pouco você vai acompanhar o frito, beleza, saguírio foi embaixo, a gente botava lá, ó, saguírio lá, ó, e vamos que vamos, vamos colocar isso aí, partir pra dentro, show, vamos lá. Opa, e é bonito, hein, eê, retor, eê, saguírio, 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 ae, oi, 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 oi embaixo lá, ó. Tem uma vara armada lá. E essa aqui, pessoal, tá empinando. Eu pensei que ia perder, ó. Porque é monstro, hein. Ó o cepa. Vamos pra mais, vamos lá. Que luxo. Pessoal, que cepa de maiacu, hein. Ô papai. Esse criado, ó aí, rapaz. Olha, rapaz. Aí não bate o rabo, não, que eu vou ali comer, ó. Aqui, ó. Um, bem aberto só. Não é mais não, palma não é mais não. O palma é aqui, ó. Um, dois palmas aí, ó. Ó. Dois palmas. Ó. E três dedinhos. Vamos, ó lá, ó o resultado lá, ó. É com isso aí, ó. É tainha. Tainha fresca. Pessoal, é que você tem tainha fresca, ó. Que top. Que baiacuzão. Perdi um ali, não deu pra filmar. E um a gente tá capturado. Vamos pra mais aí. Show de bola. Aê, bichão. Chama. Vai, pessoal. Tá vindo aí, ó. O bicho pega. Depois de Fera do Mar acerta o baiaco grande, Sagrilo também acerta outro logo em seguida. É agora, é agora. É agora. É agora, ó lá. Tá bom, ó. Oxe, olha o tamanho. Olha ele aí. Vai bonito, hein. Show de bola. Vamos pra mais. Aê, ó. Chama. Já vai deixando o like aí no canal do Fera do Mar, hein. Vamos lá, pessoal. Ficou? Ah, garoto. Olha lá. Sagrilo o cara, hein. Sobe isso que ele correu, ó. Por que você erra? Por que você erra? Já ferrou mais um. Chama. 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 Chabou na catraca e agora? Ah, agora vai, ó lá. É aí que você se chama, senão não pega não. É a grande, sagrilo. Esse é o médio lá. Tá ferrado. Tá ferrado. É aqui. E agora? É no Rio. Oi, macho. Vamos que vamos. Vamos lá. Vai sair pra fora. Vai sair. Fui, ó. Esse é o segundo trilho, ó. Já perdi dois. Peguei um grandão. É a goa, hein. Agora vai. É agora. Vai lá. Vai pra frigideira. Eu gosto. Show de bola, pessoal. Mais um pacote. Esse é o homem. Vamos que vamos. É, pessoal. Depois daquele muncacão que você assistiu lá no canal. Eu e o Saguinho da Paz do Racho. A gente veio fazer o segundo vídeo. Mas dessa vez, um peixinho. Tipo, vai cozinhar fritinho, né? Eu gosto. Com a tainha. Tem muita gente ligando, querendo comprar a tainha pra pescar, beleza? E o salão pode tocar. A doce, quando os caras compram, vai fazer isso. Que vai pegar o baiacu aqui na praia, beleza? Mas vale a pena. Fazer o fritinho aqui agora. Beleza? Vamos que vamos. Aguarda aí que agora é o pau quebra. Vamos que vamos. Olha os cachorros, hein. E aí, pessoal. Vamos pro frito agora, hein. Vamos limpar o bicho aqui, ó. É hora do homem trabalhar agora. É isso aí. Vamos lá. Cortar sua cabeça aqui, pessoal. A cabeça não vai não, que a gente vai fritar ele. Ô, moron, pai. Cortou até o pai. Cortou o pé, André? Não. Cortou o fígado. Fígado. Cortou. O fígado é gostoso. Nossa, hein. A cabeça não vai não, pessoal. Mas a gente vai fazer um fritinho gostoso, comer com farinha, com farofa aí. Cortar o couro. A gente come com um couro também. Com um couro, comer com sua carne. Eu já comi uma vez com couro. É. A moqueia, cara. Ficou gostoso comer com isso aí. Aí, galera. Gosta mesmo. Um grandão, comer com seu couro, levar um pra casa, hein. Eu gosto. Você fica com a fritada, vai comer uns trumos. Acho que uma semana, com um moleque grande. Não é doido. É carne pura ainda, né. Aí, a gente dá umas postinhas boas. Com certeza, ó pessoal. Fazer aqui, ó. Com seu couro. A carrinha fica, ó. Só a caixa. Só o cabinho. Isso, pra mim. Tá bom. É carne pura. Tá bom. Vamos fazer aqui, pernavaiar o frito, hein. Vocês assistiram o muqueca lá? A gente colocou lá. O muquecado, evacua, abraça o frito. Vai. Aqui é o que vai bater mais. Rapaz, é a gangue. Aí, aqui, pessoal. A gente vai ir pra Vinipim, aqui, ó. Conta a historinha, beleza. Ficar fritando aí. É bom demais. Vamos lá. Aí, ó. Temperadinho. Vem, pessoal. Lavado no limão. E agora vai o afim de dele. Vamos lá, hein. Olha, mais pimentinho aí, ó. Passa aí. Vamos pro pimenta. Pimentar. E é só misturar agora. E jogar o óleo quente. Vamos que vamos. Ó, o bom é que o fogãozinho do Feira do Mar não tá enferrujado, não, pessoal. Esse aqui que pega o tempero mesmo. O bicho tá pegando, hein. Se explodir esse trem, né. Nós tão frito, rapaz. Tem que correr pra água, amor. Sai da terra, né, gente. Ó, vamos pro pimentão. Vai tá esquentando. Daqui a pouco vai cair na frigideira. Ei, coisa boa. Agora é hora, hein. É nóis, heróis. Olha tu, rapaz. Cama na catraca e fera. Cama. Meu Deus, meu Deus. É baiapô na certa. Ô, da rosa. Ah, que cachorro isso, ô. Pode jogar tudo. Olha, rapaz. Ei, cachorro tá passando mal essa hora. Apai, cimenta aí, hein. Olha o que tá. A gente tá ventando, pessoal. Gostou ventar? Aí a gente tá fazendo vários fumbinhos aqui, ó. Mais um. Muito, né. Cadê? Segura, segura. Aê. Vai jogar esse caldo aqui por cima? Não. Que negócio. Rapaz, o fogãozinho é sensacional, hein. Isso aqui é bom. Esse frito faz moqueca. Cozinha galo, cozinha tudo. Agora com gás carvalho, a gente vai ver onde vai encher isso aqui agora. Mas vamos encher lá na... Aí, jogando fora, cozinha na lenha. Não, não. Não pode faltar pimentinha, pessoal. Como tá assim carregando essa delícia ardida. Ei. Será que ele trouxe aqui também um negócio amarrado aqui? Não sei o que que é. Vai, trouxe um negócio aí. Vamos ver. Será que o nenê tá amarrado? Sai daí, nenê. Ah, nenê. Ah, nenê. Oh, vai, cozinha toda. Sua alegria. Vamos que vamos. Daqui a pouco você vai descer redondo, hein. Aguarde. Eu tô correndo dela. Abra esse barulho da felicidade aí, porque que é? Barulho da felicidade. Vai abrir agora. Ah, já é perigoso esse negócio aí, hein. É perigoso? Ih, cara. Se morder, eu vejo que pega, ó. Calma, calma. Ui, rapaz, ó. Eu não gosto não. Olha aí. Eu gosto. Show, capa e show na parola. Rapaz, top. É isso aí. Vamos lá. Aê, tá bem. Eu vi no peixe, não tem, mas. Olha, então. Olha, torino baiacu, ó. Que delícia, ó. Que beleza. Ui. Não vou comer, não. Oh, maravilha. Olha, agora. Já vai. Dá pra jogar. Vamos comer, pessoal. Desligue, desligue. É, tá grande. Então, rapidinho. Agora é a hora da boquinha. Ui, papai. Cara, eu não gosto. E agora tá armado ali. Se batendo, é outra vez. Aê, ó. Ô, rapaz, não tá servindo com ele, não, hein? Tá servindo? Pode só. Tuxo. Ei, cachorro caladinho, tá doido. Vai, hein? Rapaz, não me deu, hein? É, bem que deu, hein? Olha. Ei, papai, cachorro. Vai, boa. Vai, barocinho. Ó. Eu gosto. Vai, agu, barocinha. Vamos. Vai, barocou, bobo. Pimentinha que eu gosto Cadê? Foi? Fora aí e aí vai não É fraco demais, é fraco demais Você não gosta daquela pimentinha aqui Lasca a pimentinha Essa está perigosa Só pelo cheiro Não tem 10 É 10 Joguei água com cebola aqui, meu barulho Vai pro rio Rapaz Que maravilha Muito gostoso Uau Não tem parada não É um espetáculo Vai ser bem boa, hein Vai ser melhor Pimentinha Só atorei no bagunho Hum Hum Bom Demais Uma parada bem cheia de carne, tá aqui o cabecinho mesmo É bom demais Uma linguiça de porco, tá feira Pô Sai cachorinho, sai de aqueira Amarra o duque lá, amarra o Scooby Doo Amarra o salsicha O que eu quero é comigo O que eu quero é comigo Só o caixão que está lá tendo Vamos gostar para ele, pô Qualidade não está aqui, pô Qualidade não está aqui, pô Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um parada Agora a gente tem um ventinho Beleza Mais Vem pescar município é 3, município é 4 um dia você vai pegar 1, pegar 2 o dia que tiver bom vai pegar 8, 9, 10 um monte que colocaram aqui a gente já veio, matou grandão já matou um ali só tem que agradecer a Deus e mais um dia aí a todos vocês do nosso canal sempre ajudando sempre compartilhando com os rapazes que não viram o vídeo que não assistem o nosso vídeo agradeço muito a vocês todo carinho para vocês estarem com nós desde o começo ao fim chegamos aqui mais cedinho com saúde para lutar mais uma pescaria mais um dia então é isso aí se não pegar mais a gente volta se não pegar mais com isso mesmo sempre a gente vai estar agarrando dois vídeos na semana um cai na segunda outro cai na sexta e a gente não vai parar pescador que pescador corre atrás e acorda cedo só um ferreiro beleza? tamo junto não estou tentando nem falar não estou tentando nem falar não estou tentando nem falar olha o cabelo olha a bela caturro em cima se não tiver isso aí ó vinho olha que as restranhas aqui olha isso aí minha és conta doivaba E eu também peguei bastante alho picado na farol pra dar um gostinho bom, né? Vamos ver. Quem não comeu boiaco, não tá perdendo. O boiaco é bom demais. Muitas pessoas tem medo, não sabem de bar. Entendeu? Isso é fácil, nem se lembra, pessoal. O boiaco é sensacional, tem a gente que não gosta. O que você não gosta, eu vou comer sozinho, vai. Então, cago. Eu não vou comer sozinho, mano. E os cachoritos, mas não. Mas o que é que é mais rápido? Vamos fazer um. É bom demais. Rapaz, muito querido, hein? Ah, é bom demais. Bom! Nós ficamos por aqui. Vire todos com Deus e até a próxima pescaria. Amém. Aqui está. Letrae. Sobret. Tá. A CIDADE NO BRASIL